O pessoal do mundo, o absorvente que vaza pelo lado do maior, tá começando agora ela, Regina Raleco, a desgastei. Oba! Quando eu como pimenta, que morroia e arrebenta, eu digo que não há de mar na realidade, esquenta. Hoje tá tão quente aqui no estúdio, que até o demônio tá de leque. O amor é lindo, né gente? Ou melhor, o amor é belo. Parece um morro, um pão de açúcar, olha só que vista, desse culto, parece uma rocha, olha só que perna, se encenda no colo, quebra meus ovos. Os dois, 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 quebra meus ovos. Os dois, 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 os dois, 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 pra comentar, meu bem, tenho que mandar também. Tói, tói, tói. Amorzinho, traz ali pra mim, só um copinho com água, tá? Tá bom, amor? Olha só quem tá aqui hoje no palco do Esquenta, o meu bastudo, Nilcinho! Ai, meu Deus! Senta, Nilcinho, vocês gostam daquele cara gordinho do video show? Ele tá tão gordo que outro dia eu mudei pra Band, ainda tinha um pedaço dele sobrando na tela. E agora, ele tá aqui no palco do Esquenta, André Maxi! Eu só como doce, 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 doce E agora eu tô gordo, mas já fui magrelo A minha barriga cobre meu binguelo Lipo eu não fiz, dieta eu não quero Na academia eu sou nota zero Quando ia pro quarto com você Deitava em você E te esmagava Eu não caibo na sua TV Quero emagrecer Mas não consigo Me lembro de quando era mais mago E não tinha esse problema Essa situação E do dia pra noite Fiquei gordo, tô gigante, sou puliço Tô andando igual Faustão Eu só como doce, 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 doce Eu só como doce, doce, doce Arlindo e o bonde do Esquenta Vem que vem que vem com o cubo 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 Vai! Vem que vem que vem com o cubo Vem que vem que vem com o cubo Vem que vem que vem com o cubo Vem que vem que vem com o cubo! E agora com vocês no Esquenta, o Papa Francisco! Oba! Fala, malucão! Que que é isso, Darlinha? Que conselho é esse? Aqui com esse calozão aqui, a mosquitada tá caindo em cima do papai! Agora, no palco do Esquenta, o novo hit de Ivete Coçalo! Uuuuh! Papai que goceira, mamãe que goceira, papai que goceira, mamãe que goceira! Coçando, 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 co-co-co-co-co-coçando, coçando, coçando! Me coça a cabeça, me coça a cintura, me coça a orelha, me coça a verruga, Coça no prefúcio, coça o oxiurus, me coça na nuca, curta a cintura, coçando! Coçando, coçando, coçando! Meu rigo tô sempre coçando, coçando, coçando! E eu não tô mais aguentando, 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 coçando! Oba! Vem que vem peludo! Vem que vem que vem peludo! Vem que vem que vem peludo! Vem! Vem que vem que vem peludo! Vem que vem que vem peludo! Vem que vem que vem peludo! Que vem peludo! Gente, o programa está esquentando muito. E agora eu vou fazer uma pausa para chamar um cara que é muito especial. E de paparaparô. Ele tem 21 filhos. Com vocês, MC Catar. Gosto de fazer criança. Como é bom, como é bom. No chibiu e na bubança. Como é bom, como é bom. Seis mulheres às vezes cansa. Como é bom, como é bom. Difícil é depois pagar pensão. Improvisa aqui, canta uma música para a galera cantar. Essa é hora, vai começar a farra. Gatinha empina a bunda para começar o sarra, 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 sarra. Sarra, 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 sarra. Ai, que loucura. Gente, e agora eu não esquento as empregadas. O Senado aprovou os benefícios da empregada. Agora eu ganho muito para não fazer nada. Minha vida melhorou de situação. Se ela não pagar, vou tomar sua mansão. Quando o meu novo contra-cheque começa a chegar. Eu vou ver ela se matar. São tantos benefícios para ela me pagar. Vai se matar de trabalhar. Você sabe o que vem cantar para a gente? Aqui no Esquenta. Não sei, mãe. É ele, MC Arnaldo, com a melô do Enem. Pra se dar bem no Enem. Pra se dar muito bem. Pra tirar sem no Enem. Coloca o hino do Verdão na redação. E não esquece da receita de macarrão. Pra se dar bem. Pra passar no Enem. Pra passar no Enem. Não precisa ter cabeça. Esquenta. 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 Gente, o programa está acabando. Até a semana que vinha. Com mais um Esquenta. Tchau. Machucou o joelho. Quando eu como pimenta, demorada arrebenta. Eu digo que não arde mais na realidade. Esquenta.